O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bem-vindo a Bantman! Irmão! Lé sobre ti! É fixe pra caralho! Acho que eu sou um bocadinho como tu porque eu também vim de Angola a Portugal. Por mais que nos sentimos europeus sabemos de onde somos. Estás a ver? Quais são as principais cenas que tu estás a viver agora? Na tua cabeça? Um momento bom, estreaste tipo com 17 anos e só tem tipo já nem estás mais na escada estás tipo no elevador, só a subir tipo como é que está a tua cabeça? Tens tipo também uma coach sempre contigo, és daqueles gachos quando chega no quarto hora tipo quando te fazem uma pergunta difícil tipo ligas para a tua mãe responde o quê? Como é que é a tua pessoa? Boa tarde! Para dizer, atualmente eu creio que estou a viver uma das das melhores fases da minha vida e muito do que do que está a ser alcançado e do trajeto que está a ser feito deve-se também à grande estrutura que eu tenho por trás porque muitas vezes vem o que acontece dentro de campo e o que aparece nas televisões mas o que não aparece às vezes pode ser o mais importante pode não, eu tenho a certeza que no meu caso é desde a estrutura familiar desde as pessoas que trabalham comigo a nível profissional falaste do coach que sem dúvida foi-me de segredos de uma das alavancas para estar neste processo para ser o jogador que sou hoje e o jogador que eu quero me tornar ainda desde amigos, família minha equipa técnica, digamos assim fora das quatro linhas e dentro das quatro linhas e acho que isso é um dos grandes segredos e um dos grandes a minha sorte assim por assim dizer ter pessoas que me querem muito bem e que trabalham ao máximo para o meu sucesso Essa estrutura familiar começa desde a base dos seis anos ou a partir do momento em que tipo que o pessoal viu há aqui uma profissão na bola como é que começa essa estrutura tipo a primeira familiar ligada tipo ao desporto e depois a parte mais profissional A estrutura familiar começou desde que eu nasci eu não tenho recordações de algum momento em que a união falhou na minha família desde aqui na Missal até aqui desde os tempos que nós andávamos com a nossa avó as tias, os primos porque eu costumo sempre dizer a minha família é boa da grande é muito grande e eu sinto que sinto não sei que nunca houve falta de união e nunca e nunca irá haver antes de eu sonhar ser o Zeke que era só o Ezequiel e tinha muitos nomes até artísticos quando era mais novo mas antes de sonhar ser a pessoa que sou hoje a minha família sempre esteve lá e sempre irá estar se nem está em causa é mesmo não assunto porque a família está em primeiro em tudo em tudo que eu possa fazer eu sei que eles nunca vão me deixar cair e vão estar lá sempre com mim como tiveram no início e como estão agora Antes de chegarmos aqui tipo em Portugal essa estrutura e é boa essa cena imagina quem vive na Europa também devido provavelmente às Unicef e o Caneco estrutura familiar em África não existe as a ver então contamos um bocadinho como é que é essa estrutura tipo essa base de primo que eu sei que tipo imagina eu sou filho único mas eu quase não posso dizer que sou filho único eu tenho casilhões de irmãos amigos as a ver mas explica-nos um bocadinho essa estrutura familiar tipo Bissau Guiné como é que é tipo a escola o como é que os mais velhos cuidavam dos mais novos as mais velhas as mais novas em relação ao resto dos irmãos eu saí eu saí de lá muito muito novo mas sem dúvida tenho muitas recordações aliás não me esqueço de nada das coisas que aconteceram lá e a minha estrutura familiar posso ter desde os nossos dos meus avós até os meus irmãos mais novos que acabaram por nascer já aqui e que nós o meu pai veio muito cedo para Portugal e eu vivia eu e a minha mãe as minhas tias todas e as minhas avós porque eu tenho duas avós uma felizmente que não está cá entre nós mas começou desde das minhas avós aos meus irmãos e o meu pai veio sozinho para Portugal numa história que se calhar era a história de mais um imigrante que saiu da da sua terra natal para para buscar melhores condições para a sua família e eu ainda me lembro na altura primeiro vinha eu e a minha mãe deixámos lá os meus dois irmãos mais velhos como o meu pai veio sozinho conseguiu comprar uma casa depois trouxe a minha e a minha mãe e isso assim sucessivamente vieram os meus dois irmãos mais velhos e a prioridade na altura que os meus irmãos disseram é nós não vamos sair daqui enquanto ele não sair ele tem que sair para o mano ele que vai e nós ficámos aqui aguentamos e a minha mãe na altura disse que não ia sair se não saísse em todos então foi uma guerra na altura para o meu pai conseguir que ela saísse de lá e deixasse dois filhos para trás mas quando se está em busca de novas oportunidades e melhores condições tem que haver alguns sacrifícios que foram feitos e agradecendo agora agora ao meu pai que eu não tenho muito essa cena de lhe dizer as coisas mas eu acho que ele sabe o pilar que ele é que é o boss da família digamos assim a pessoa que chegou a Portugal não conhecia ninguém e conseguiu trazer uma mulher e três filhos e construir uma casa uma família uma estrutura aqui em Portugal nos dar escola e lá na Guiné também nunca faltou nunca faltou nada sempre que chegava ao final do mês lá a minha mãe tinha tinha o dinheiro contado falava com ele todos os dias e é olhar para essas pessoas e ver se o meu pai veio para aqui e não tinha nada não conhecia ninguém teve que começar a trabalhar nas obras e depois assim sucessivamente também contou com a ajuda de pessoas claro porque senão não seria possível é muito difícil para uma pessoa que não entende nem a língua conseguir adaptar-se e mesmo assim não esquecer a família que deixou na Guiné e que é um pilar e uma pessoa que ele vejo como inspiração se ele fez isso por nós quem somos nós para não trabalhar para retribuir pelo menos não seja uma obrigação mas acaba por ser para retribuir tudo o que ele fez por nós e vocês aqui qual é a zona em que crescem e como é que foi a adaptação? tipo chega uma família unida para Portugal tipo pais diferentes acho que também foi mais ou menos em 2000? não 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 foi em 2007 2007 2007 2007 uma fase estávamos a entrar sei lá patroica não tinha onde somos não tinha onde somos não tinha onde somos mas como é que foi a tua adaptação tipo país, escola, amigos eu sinto que eu sempre fui bem recebido em todos os lugares por onde eu passei não sei porquê mas sinto que sempre fui bem recebido eu cheguei cá tive um ano em casa acho eu não sei se foi bem um ano porque uma avó tinha diabetes e a minha mãe tinha vindo também com uma avó tinha vindo depois para receber tratamentos também tinha problema de amnésia então precisava de alguém quase 24 horas a dar apoio e a minha mãe e o meu pai trabalhavam na altura então eu fiquei quase um ano a cuidar dele digamos assim agora porque eu tenho eu tenho uma convicção não sei se é verdade mas parece que as crianças lá são obrigadas a fazer as coisas mais cedo tenho certeza disso e com 6, 7 anos eu tinha que tomar conta dele porque os meus pais passavam o dia todo a trabalhar e por isso entrei também um ano depois na escola e desde que eu entrei desde o primeiro dia que eu estive cá em Portugal desde a adaptação à língua desde a adaptação aos colegas eu nunca senti-me maltratado claro que já houve situações toda a gente já teve problemas também não foi tudo um mar de rosas mas no geral posso dizer que sempre fui bem recebido e adaptei-me muito fácil primeiro fomos para Odivelas para a zona do Olival baixo na Odivelas eu ainda me lembro do primeiro dia quando eu cheguei a Portugal só a descer numa escada rolante aquilo foi tipo um susto porque nunca tinha visto aquilo na vida foi boeda estranho e eu agora tenho recordações tipo de coisas que eu achava boeda estranho por exemplo um metro eu nem queria ver um metro foi boeda estranho e agora olhando para essas coisas assim eu digo eá aquilo estávamos ali tão fechados com tanta falta digamos assim de conhecimento quando chegámos aqui as coisas são muito estranhas há pessoas que nunca passaram por isso mas as que passaram de certeza vão saber do que eu estou a falar estranhar por exemplo chegares e entrares num metro assim carregares o passo isso na Guiné não havia e essas coisas de cá lá foram as mais complicadas de adaptar do que propriamente em fazer amigos ou adaptar-me dar-me bem na escola e depois fui fui para onde eu estou agora para São António e já estás na tua casa ou estás com os pais? estou com os pais ok não é normal não lavar a loiça? ainda quem come lava a sua loiça tenho-me bem habituado assim não há comes deixa da loiça para a mãe lavar não até minha irmã tem 9 anos já come lava a sua loiça ok e quando é que tu percebes que a cena podia estar no futebol e qual foi tipo o apoio dos teus pais em relação a isso? eu acho que sempre percebi que a cena estava no futebol mas não era a cena de ah agora vou investir nisto porque quero ter dinheiro e quero ter coisas não eu simplesmente gostava de ir jogar com os meus amigos e as coisas corriam-me bem e eu sempre queria aquilo eu não eu não pensava em outra coisa assim para fazer a não ser quando eu estava aí no quinto sexto que eu tinha a mania de saber discutir com toda a gente então passou-me pela cabeça de ser advogado eu disse quando eu crescer vou ser advogado e depois vamos argumentar uns com os outros para ver quem quem consegue ganhar os casos e eu tinha isso na cabeça também mas a bola mesmo sempre foi a minha cena mano por norma qualquer puto quando pensa no futebol pensa no futebol onze os ídolos na altura não eram o Ricardinho era o Ronaldinho Gaúcho como é que foi o teu filtro para ir para o futebol cinco em vez do futebol onze? o meu irmão mais grande está sempre a falar do Ronaldinho Gaúcho ele diz que eu não tenho a noção do jogador que ele foi tipo sabe o Ronaldinho Gaúcho o Samuel Leitor mas eu sou daquelas pessoas que não acompanham quase nada digamos assim naquela idade eu só queria jogar a bola eu não acompanhava os jogadores eu não conhecia os jogadores de futebol onze conhecia-se cada um dos mais importantes o Messi o Ronaldo assim mas não conhecia os jogadores de futebol onze como pessoas que acompanham e me dizem eu quero ser como este eu queria ser como o meu primo ele era a pessoa que que era a minha motivação para continuar a jogar a bola era a pessoa que me levava a todo lado e que dizia mesmo que eu ia ser o jogador e que um dia estava sempre a brincar comigo ah vai ser como o Ronaldo um dia estava sempre porque ele era fã do Ronaldo mesmo fanático e o meu ídolo era e até agora até agora ele não tinha ídolos assim de jogador de futebol onze ou de futsal futsal também na altura eu não acompanhava também tanto eu só fui a ir jogar a bola e calhava jogávamos nos rins que é tudo futebol cinco é e depois os meus colegas jogavam todos num clube lá no grobo que era no Olival Basto depois teram para ir fazer uns treinos eu não tinha bem essa curiosidade de jogar futebol estava a jogar futsal sentia-me bem ali e depois fomos fazer os testes no grobo na altura também não joguei não tinha os documentos ainda portugueses a inscrição era muito difícil e acabei de passar um ano só a treinar não jogava e depois o ano seguinte fui para um clube ao lado na POP aí é que os diretores as misters andaram de um lado para o outro quase não sei quantos meses e conseguiram me inscrever e nunca desistiram de me inscrever e eu até agora às vezes ainda falo com a Sandra com o David e com a Tânia que eram os diretores e as minhas treinadoras na altura e conseguiram me inscrever e no ano seguinte é que vim para o Sporting ok o teu processo de naturalização foi feito a partir do desporto ou foi pelo tempo que estavas em Portugal? grande parte foi feita a partir do desporto não tenho bem a recordação mas acho que grande parte foi feita a partir do desporto porque pelo menos acho que é o título de residência acho que é o título de residência que eu tinha mas precisava de outras coisas testemunhas como eu morrava num sítio e que para ser inscrito eu tinha que ter duas ou três testemunhas não me lembro muito bem da história mas acho que foi um bocado da pala do desporto também ok a nacionalidade veio com o tempo? estavas em Portugal já? sim veio com o tempo eu também quando fui no Sporting acho que eu já já tinha saído do BI já tinha saído do BI sim porque a prioridade da minha mãe sempre foi trata primeiro o teu depois já o trato portanto que a minha mãe só teve há ligeiramente pouco tempo não há alguns anos o cartão de tecido ok ok porque ela disse primeiro tinha sempre a cena na cabeça que eram os miúdos que voiam primeiro e depois ela não se resolvia os teus irmãos mais velhos tipo é o que é que trabalham? o que é que fazem? eles atualmente estão em Inglaterra os dois a trabalhar em Inglaterra agora já percebo as tuas fotos já já fui lá visitar o meu irmão o Maisacos toda a gente o conhece por Xota agora foi foi pai e eu fui lá visitá-los durante o Natal ok e tipo a união entre os irmãos aos mais velhos continua? continua é o que eu digo eu não assunto união na nossa família porque é é mesmo inquestionável é mesmo inquestionável é uns olham para os outros calhar mais que olham para eles próprios eu acredito muito que os meus irmãos tanto eu como eu olho para eles eles ficam lá pensam primeiro em mim antes de pensarem neles é é inacreditável não não dá assim para explicar e eu entrei muitas palavras que eu também não as encontro para te explicar é mesmo quem nos conhece e quem convive connosco sabe que aquilo é inquestionável eu ponho eles acima de qualquer coisa acima de qualquer coisa voltando aqui na cena de futebol sabes que nós os pais africanos tipo focam muito no nosso intelecto da escola a cena toda é o processo escolar continuou parou como é que foi tipo a tua cena de profissionalizar o futebol provavelmente tias que haver dedicado algumas coisas como é que foi tipo o apoio da tua família e a intervenção principalmente da tua mãe em relação a esse profissionalismo no futebol nós no isso no meu caso a conciliação das duas coisas o que eu digo acaba por não ser muito difícil porque nós na altura no Sporting nós tínhamos obrigações de apresentar notas e eles tinham o dever não era o dever era a preocupação de saber como é que nós andávamos na escola e tanto o Sporting como os pais nem se fala se aparecesse com uma negativa em casa às vezes até queria chegar mais mais tarde a casa que é para não nos encontrar porque não toleravam negativas recado na caderneta então era impensável se aparece um recado na caderneta era melhor eu dormir na casa de um amigo alguma coisa assim e a escola à frente dos treinos se fosse preciso eu faltar a um treino porque tinha que estudar era faltar ao treino porque tinha que estudar a escola era a prioridade isso nem era questionável nem era questionável e eu fico muitas vezes a acusar com os meus irmãos que nasceram aqui que eles já não apanharam aquela fase de recado na caderneta e as rezar para não sair do quarto e para ter uma chapa para trancar-se à porta eles já não apanharam essa fase são outros tempos também agora mas os meus pais sempre deram mais prioridade à escola era a escola e depois vinham os treinos ok hoje o que é que o teu pai trabalha e o que é que a tua mãe trabalha hoje o meu pai trabalha na câmara e a minha mãe já está não sei quantos anos já era na portugália ok a situação na portugália ok men a tua vida tem mudado eu acredito eu que com o sucesso e o nome vem mais coisas a tua família está a viver dessas coisas boas estão a vir na tua vida claramente sim o que eu tenho é o que eles têm também é que lá não não há nem ah eu tenho isto e vou fazer agora por mim não se eu tiver dez vamos ter os dois agora somos cinco irmãos o meu pai e a minha mãe por isso se eu tiver eles também têm tivemos x gastamos o x nós todos e depois logo se vê não há ah eu tenho e vou fazer a minha vida e vocês agora cuidem-se não enquanto os meus pais não descansarem os dois ainda trabalham a minha mãe agora fez os cinquenta anos meu pai já tem cinquenta e quatro se não estou em erro enquanto eles não descansarem não dá para para estar tranquilo eles têm que descansar e se for preciso vão para Guiné onde eles vieram e aí sim vou ter o meu dever cumprido e se calar vou começar a pensar um bocado mais em mim mas enquanto os meus pais não descansarem eu digo visitas a Guiné? ainda não visitei desde que comi estou para marcar uma visita e creio que vai ser este ano ou o próximo ano mas eu vou a Guiné não posso ficar muito mais tempo sem ir a Guiné então minha avó também já me tinha dito isso antes de falecer ok eu tinha que visitar antes de falecer não consegui qual é a como é que se diz não é tribo etnia papel papel ok papel é melhor com certeza com certeza papel é o teu pessoal tipo a comunidade guinense é grande estão unidas às vezes acho que eu que sou angolano eu vendo muito porque em termos da colonização e a invasão quem menos perdeu cenas tradicionais tradição é a Guiné está está no top em termos tradicionais há cenas tradicionais tipo que que geram na tua casa além do respeito porque isso é a África toda as a ver que se há uma regra em casa até hoje e que tu também vais passar por pessoas putas as regras em casa e a educação que a minha mãe me deu e a religião que ela carrega que cada vez que eu vou para um jogo ela começa a pegar na minha cabeça e começa a rezar a Deus e começa a rezar para que tudo corra bem e para que ele nunca me abandone e já aconteceu a chegar de um jogo e ela sem saber o que aconteceu diz-me assim já sabia que esse jogo ia correr mal que ia correr mal vocês iam não iam ter o resultado que queriam mas eu não consegui te avisar e parou ali a minha frente e começou a rezar de novo ok começou a rezar de novo e eu digo muitas vezes que parece que eu estou conectado com ela tanto em campo como nas coisas que eu faço eu penso boa da vez nela e eu falo boa da vez com ela não sei se ela está a me ouvir mas falo boa da vez com ela e eu acredito muito que há uma ligação que ela sinta as coisas que eu estou a passar em campo e que ela está sempre comigo em campo eu sinto isso não sei porque mas sinto muito isso e tu és muito religioso? sou mas já fui mais em termos de frequentar mais a igreja porque eu quando era novo quando cheguei da Guiné íamos sempre todas as sextas-feiras aos cultos bíblicos dos jovens e aos domingos tínhamos o culto da igreja já questionaste alguma vez Deus há momentos que depois quando estás mais envolvido com a ciência que a ciência depois quer contradizer e depois é aquela guerra que podes quer pensar ah ciência depois ouves uns factos da ciência porque funcionam todos com factos e evidências mas depois acabas para pensar e dizes Deus está acima de tudo Deus está acima do homem como é que o homem vai querer provar que ele exista ou alguma coisa assim sim e na academia tu estreias com tipo eu estive a ler notícias tuas desde a tua estreia que está todo mundo atento em ti tipo golos tipo tens uma forma própria de jogar porque durante pá quem é bom é bom estás a ver? aquele gajo é bom não é só tipo não é mais um elemento em campo é o elemento estás a ver? como é que estou fazendo na academia? como é que eu estou pessoal? os teus colegas são as mesmas de base? estão constantemente a mudar? o melhor amigo é da academia? como é que é tipo a tua vida dentro do clube? dentro do clube a minha vida a minha vida é muito boa digamos assim e eu tenho uma sorte muito grande e também não sei se é porque a minha geração creio mesmo que era muito boa mas os meus colegas de agora estão comigo desde que eu cheguei ao Sporting desde os infantis e os que jogam comigo outros já estava antes de eu chegar no Sporting no meu primeiro clube onde eu tive os gêmeos o Tomás e o Bernardo eu já jogava com eles desde o grove para ir com os 9 anos e agora estamos os 3 nos Senas o Neves eu já conhecia o Neves desde Santo António desde que era lá de 2010 quando eu fui para Santo António foi da minha escola andamos na formação toda no Sporting crescemos no mesmo sítio e agora está comigo também nos Senas o Diogo Santos que jogou comigo também na formação agora está comigo nos Senas e nós assim não é difícil ganhar está todo mundo amigo é tudo é tudo é tudo uma família nós lá somos tipo boa unidos e são tipo pessoas que vieram comigo desde a formação eu também cheguei as pessoas que já estavam lá tanto o Paninho o Érico o Pauleta o Baba que é o Marlin e as outras pessoas sempre me receberam me bueda bem tipo acolheram-me mesmo e parecia que eu já jogava lá com eles claro que no início era tipo o Ziki dos Júniors que se calhar fim estava fazia, acontecia chegou lá aos Senas não conseguia fazer um passo para o lado e era já olhar para ver se o ministro tinha gostado do passo o seu colega não ia olhar de lado fizeste um passo mais devagar e era tipo essa pressão quando sobes a Senas chegas ao nível que tu sempre sonhaste tarde nós estávamos nos infantis e já estamos a calcular quando é que vai ser a nossa vez chegarmos aos Senas quando é que vamos para os Senas e quando tu chegas lá tu és obrigado não porque não acontecesse na formação porque na nossa transição vamos sempre perdendo pessoas e já tive muitos dos meus colegas que não tiveram a mesma felicidade de seguir até a equipa principal que ainda hoje jogam e vamos sempre perdendo pessoas e quando tu chegas à equipa principal tu dizes que és bom mas encontras pessoas melhor que tu então se tu queres destacar neles tens que arranjar uma maneira de ser melhor ou o ministro olhar para ti e dizer é este caso que eu quero para este momento do meu jogo por isso tínhamos que tinha que responder com muito trabalho e fazer por mim com muita ajuda deles claro porque sem a ajuda deles nada disso ia acontecer nada é bem importante teres um um bom ambiente um bom grupo no local de trabalho um grupo que vem desde base quase tipo no início do campeonato aquela cena de vamos levar essa cena ou é tudo boa da calma tipo esperar o final da do campeonato para ver os resultados ou existe sim aquela aquela motivação não vamos ser campeões tipo eu e os que subimos nós tínhamos uma mentalidade que era que eu acho que essa mentalidade vem de Santo António de onde eu de onde eu cresci cresci comecei no legal mas de onde eu cresci mesmo e aprendi a ser a pessoa que sou hoje vim com uma mentalidade pós-géneros que era por exemplo tu podes ser até o melhor do mundo mas para eu te respeitar tu tens que me respeitar é então nós estamos os dois na mesma equipa estamos em pé de igualdade tu para jogares mais que eu tens que fazer mais que eu dentro de campo é e isso para os adversários também os adversários têm quantos anos de sénior e nós subimos agora eu quando subi tinha 19 anos eu e o Tomás já tinha 20 nessa altura acho eu e o que nós ouvíamos é que o Sporting tinha desinvestido porque já não tinha dinheiro e então não pôde ir buscar os jogadores de topo então fez os minutos subirem e nós ouvindo aquilo era mesmo IA então tipo agora é que vamos me mostrar que nós não vemos aqui também só descansar os outros jogadores porque o que há tendência no futebol e no futsal que eu que eu estou mais por dentro do assunto é que os mais novos quando sobem é para descansar os mais velhos certo e aproveitarem quando houver um espaço e se tiver uma oportunidade de afurar e nós entramos com aquela mentalidade que vamos trabalhar para sermos nós nós vamos jogar não estamos aqui para descansar ninguém e o Mister também nos passou essa ideia desde o início vocês se fizerem para jogar vão jogar não é porque o outro é o X é o Y que vai jogar se tu tiveres a fazer mais e isso nos aconteceu na perfeição e acho que nós também soubemos aproveitar as oportunidades que nós tivemos os minutos que íamos tendo acho que soubemos aproveitá-las da melhor maneira tanto eu como o Tomás e nesse ano que as pessoas diziam que o Sporting tinha desinvestido e que pronto e agora era uma caída por tudo que estava a acontecer ganhamos tudo e fomos campeões de tudo e mais alguma coisa todos os títulos que havia para ganhar nós ganhámos e no ano seguinte os mesmos miúdos que tinham subido com 20 anos estavam a ganhar o Mundial e no ano seguinte pôs o Europeu foi foi o início realmente o melhor momento da tua vida foi o início incrível foi o início incrível e manter isso? manter o Dias está sempre a dizer não tem manter porque se eu manter isso já fui o Ziki que era jovem promessa que era um miúdo com talento que íamos ver o que é que ia dar e agora vai chegar uma sede da vida que é um miúdo lá dos júniores e vai fazer melhor se calhar já bateu um recorde que eu acho que era do mais jovem a marcar na Champions que eu não sei eu nem sei se esse recorde era meu ou se era de outra pessoa mas já chegou outro miúdo já bateu se calhar alguém já tinha feito mais ou menos o que eu fiz e eu já cheguei e já fiz calar um bocado melhor logo não dá para manter porque está sempre a vir pessoas que querem o teu lugar não no mau sentido mas tem que ser é os ciclos da vida e não podemos manter senão estagnamos e os outros nos passam como é que os teus amigos que não estão no seu ciclo de futebol olham para ti? epá é o que eu estou a dizer eu não sei porquê mas eu sinto sempre que eu sou bem tratado em quase todo o sítio onde eu vou até até não é até porque eu acho que também não devia ser o contrário mas os adeptos do Benfica as pessoas que são do Benfica eu até hoje não tive no campo é normal mandarem mandarem vir connosco mas eu até agora na rua não tive nenhuma abordagem de alguém que chegasse ao pé de mim com ódio ou com com críticas ofensivas normalmente é tudo o contrário sou do Benfica mas tu sempre a falarem bem nunca tive nunca tive o contrário tu tornaste-se suportinguista ou lançaste-se suportinguista? acho que nasci já suportinguista certeza? nasci já suportinguista se bem que o meu avô em casa dele todos os filhos tinham que ser do Benfica todos todos mas eu seu pai é de onde? meu pai é do Porto teu pai tem bom clube meu pai é do Porto meu pai é do Benfica teu pai tem bom gosto meu irmão é do Benfica meu irmão mais velho é do Benfica o segundo mais velho já é do Sporting eu vim do Sporting e os meus mais novos agora não está lá ninguém em casa eu que sou o mais velho sou do Sporting claramente é lá é lá é lá meu existe a má tipo o Sporting ganhar a Champions é o melhor da Europa o melhor da Europa o que é que há mais que o Sporting? tipo sair do Sporting é para ir para onde? eu vou te ser sincero eu não penso nisto agora eu sinto-me muito feliz no Sporting eu entro no balneário eu as vezes fico lá tipo a tolo a olhar assim para as coisas parece ser um tolo porque é o que eu estou a dizer nós que viemos da formação nós olhamos aquilo de forma diferente aquilo não sei no teu trabalho um objetivo que tu tenhas mesmo para alcançar um sonho que tu tenhas para viver quando tu chegas nesse coiso só tens de desfrutar eu juro que as vezes olho mesmo para o balneário e estou lá tipo ah estou aqui no Shanners olho tipo para o símbolo do Sporting ah estou a representar o meu clube estou a representar o Sporting já tive muitas vezes a apoiar na bancada e agora estou a representá-lo o caminho todo que fiz desde a formação agora está a ser recompensado digamos assim estou a ter a oportunidade para mostrar o que posso fazer em campo e aquilo é uma gratidão muito grande eu vou te ser sincero eu penso só no Sporting agora ok mas tem havido propostas de outros clubes mesmo de clubes nacionais? se tem havido eu não tenho nenhuma coisa não, não ok mas também está fechado não estou nem a pensar noutra coisa já já o que é que tu fazes? jogas Playstation quais são as tuas... já sei cursos de festivais já sei cursos de festivais então comecei a ir de um ano a um ano para cá ok também não tinha assim idade meu irmão também não ia me deixar ir a muitos que ele começa logo a dizer atenção não sei o que estás a jogar e agora que estou de férias mesmo assim ainda me liga de vez em quando a te perguntar atenção estás de férias mas ginásio não pode esquecer não sei o que ainda hoje falamos ok ok mas qual é a sensação de estás de férias com tudo feito tipo nota 20 em tudo já sei lá é mais relativo tipo tens excessos ou és sempre boeda controlado mesmo quando não há jogo no dia a seguir? não no campeonato no campeonato tem que ser mesmo boeda controlado não estou nessa fase estás parado é a férias não nas férias eu gosto muito de divertir com os meus amigos gosto muito de aproveitar as férias e divertir muito com os meus amigos principalmente este ano eu digo que foi um ano muito foi um ano muito altos e baixos porque nós que tivemos a época começou tínhamos vindo duas épocas uma ganhámos tudo e a outra tínhamos ganho tudo perdemos as champions não tínhamos ganho tudo tínhamos perdido as champions e esta época tínhamos começado bem tínhamos ganho a super taça depois perdemos se não me engano a taça da liga não chegámos a final perdemos os penaltis eu ainda por cima falhei o penalti falhei o penalti depois eles marcaram e nós perdemos o jogo agora pensa como é que eu estava e depois outra final da taça de Portugal perdemos o Benfica perdemos 4-1 ou 4-2 não me lembro bem 4-2 ou 4-1 e fomos víamos com dois títulos perdidos nós que estávamos habituados a que sempre que íamos para uma competição ganhar em Portugal desde que eu tinha estado nos Xanas não tinha perdido nenhum título e começa um ano e eu já tinha dois títulos perdidos começa a bater o tipo mal da cabeça só com fome de ganhar fome de ganhar e não aceitar ter perdido os outros títulos como é que é possível estava ao nosso alcance estava ao nosso alcance nós não perdemos porque somos pior que os outros estava ao nosso alcance e vamos para uma Champions em que estava a ser tudo muito bonito da Champions estava mesmo com um feeling eu estava mesmo confiante que ia ganhar a Champions estava mesmo com um feeling incrível e a equipa estava mesmo estava a ver quantos sentes mesmo que vai acontecer primeiro jogo tudo ok entramos logo gueda bem contra uma equipa que acho que estava no grupo do Barcelona do... não sei se estava no grupo do Palma mas que tinha eliminado o Barcelona e que tinha passado em primeiro lugar só passava um e nós... aquele jogo que podia ser difícil nós passamos aquele jogo com 8 qualquer coisa se não me engano foi 8 também posso estar em erro e vínhamos numa bagagem que tínhamos dado uma agulhada nas meias e amostrou a final contra o Palma que o Palma tinha vencido o Benfica no pavilhão deles aquilo cheio 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 e essa final começamos a perder 1-0 depois eu faço um igual nós fazemos o 2-1 e anulamos um golo com o Vido Arto numa altura em que estás a ver quanto sentes mesmo é agora vai dar é que tu olhas para o teu adversário e dizes mesmo vai dar aqui eles não têm por onde fugir nós vamos ganhar isto a malta estava mesmo a sentir isso estava mesmo com esse feeling vamos ganhar isso vamos ganhar isso golo do Sokolov vão lá ver Vido Arto falta anularam-nos o golo um golo que podes rever aquele golo 30 mil vezes e eu vou te mostrar outras 30 mil outros 30 mil lances iguais àqueles que nunca na vida iam ser assinalados nunca na vida pediram Vido Arto anularam-nos o golo mesmo assim olhava para a cara dos meus colegas e vias mesmo toda a gente tipo foi uma quem viu o jogo consegue mesmo descrever também isto que eu estou a dizer foi uma pressão gigantesca no campo deles que não é fácil aquilo estava cheio 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 mais de adeptos deles porque os nossos portugueses também estavam lá e foram em grande em grande número e depois perdemos os penaltis eu passei para aí uma semana eu não conseguia pensar até agora eu juro eu estou a falar desse assunto não estou a arrepiar-me tudo disso deixa-me tipo poeta frustrado porque é um assunto que eu que eu ainda não consigo ultrapassar eu não consigo perder é uma coisa que me deixa muito poeta stressado eu não consigo aceitar tipo a derrota assim e da maneira como foi então e depois tivemos o campeonato então imaginou-se sangue os meus colegas vinham com o mister que a equipa toda vinha para o final do campeonato e depois começa começam os playoffs né e mandaram-nos tipo uma entrevista do treinador do Benfica a dizer que o Benfica tinha mais capacidade depois a ver aquilo em 3 jogos aquilo era melhor de 5 então imagina agora tu poderes 3 títulos estás mais mesmo com não sei sei gana de título com vontade de ganhar e eles do outro lado a dizer que têm mais capacidade que por acaso podiam ter porque eles têm um grande aplantel tanto como treinador como estrutura como equipa tem um grande aplantel para mim é um dos melhores do mundo mas e nós nós também somos jogadores nós também vamos jogar não é chegar aqui vão dar 3-0 e acabou então acho que aquilo que lá deu um um buzz mais a equipa é 3-0 então vamos ver isso tem que ser no campo eu estou sempre a dizer isso ao Eric e aos meus colegas da equipe não adianta ser melhor ou falar que sou melhor ou não sei fora de campo fora de campo não adianta porque dentro de campo depois chegas lá é 5 por 5 as duas equipas podem marcar a qualquer momento e depois ali é que se decide e nós nessas finais ganhamos ficou 4-1 para nós em jogos ganhamos o primeiro depois perdemos logo o segundo na casa deles também foi uma festa foi e eu lembro-me ficar assim no pavilhão olhar para aquilo e dizer não vou perder este campeonato e nós olharmos mesmo para aquilo a desfrutar eles estavam a festejar e nós a desfrutar porque aquilo tinha sido um grande jogo nós estamos a desfrutar mesmo no momento não vamos perder este campeonato a malta lá umas para as outras diziam nós não vamos perder este campeonato vamos deixar a vida aqui em campo alguém vai morrer aqui em campo mas não vamos não vamos perder este campeonato e assim foi depois ganhamos em casa e fomos campeões lá na casa deles em 4 jogos incríveis tipo de ambas as partes e aquele golo foi muito treinado ou saiu aquilo é o que eu digo estou sempre a usar os meus colegas há muitas coisas que saem tipo de recurso que aquilo é algo natural consoante a ocasião que foi se calhar se eu recebesse a bola e ficasse com ela assim não ia sair nenhum lance mas como a bola fugiu um bocado tive que improvisar e depois tentei procurar alguém para passar não encontrei tive que improvisar de novo e essas coisas saem assim tipo natural não dá tipo para dizer ah a bola vem agora vou fazer isto não vem e depois eu faço consoante o que o adversário fizer e com o que eu também consegui fazer na hora estás à espera de um Puskas para o carro do golo ou não metas nisso? sabes que eu não estou a pensar no Puskas assim por causa do golo eu estou só a desfrutar o mesmo momento é o que eu estou a dizer quem perde 3 títulos e está tão habituado a ganhar este título foi tipo fiz mesmo assim férias porque acredita se nós tivéssemos perdido este título é complicado eu costumo dramatizar um bocado também nesse aspecto mas eu acho não ia ter férias aquilo ia estragar as minhas férias não consigo ainda lido muito mal com a Dakota nada para deixar-te livre e terminarmos isso festivais quais são os teus hobbies além das férias tipo jogas Playstation o que é que jogas quais são quais são as minhas férias que tu fazes extra futebol extra ginásio eu gostaria de ter o hobby de jogar play ou de jogar jogos de computador e isso com os meus amigos mas eu passei tanto a minha infância na rua que eu não sei jogar playstation eu não sei jogar eu pego um comando e estou sempre a levar 5 nos 10 minutos 4-0 ainda nem começou bem a primeira parte já estou a levar 4-0 foi uma coisa que eu nunca tive habituado a fazê-lo também não tinha nunca tive habituado a fazê-lo era mais sair uma 10 da manhã ia jogar bola voltar só para comer voltar para jogar bola e essa era a minha rotina todos os dias todos os dias não tinha mesmo a paixão a oportunidade também de jogar play jogar play PSP não tinha nem fui mais estar na rua com os meus amigos até agora não sei jogar play ou que jogo sobre o Edamano mas também não queres aprender não é uma coisa que me dê interesse o que é que tens ouvido de música? música ouço muito rap crioulo muito rap crioulo muito rap crioulo quem é o teu rapper crioulo favorito? quando era mais novo era o Goya o Goya sim o Goya e agora? era o Goya agora digamos assim que eu tenho tenho muitas músicas que gosto de também serem amigos meus então também suscita a ouvir mais as músicas e também curto muito das letras tanto dos Linho como do Bispo os cantores da minha zona também a minha zona tem muito talento na música tem as dos PMB o Estevam o Suculo o Mizzi que fez uma música com o meu nome e que essa é uma das músicas também que eu ouço Boé da vez antes tipo aos Jogos que ele diz que vai brilhar como o Diamante Ziggy que niggas vão fazer mas não podem entender é uma dica é uma música que para mim tem muito sentido porque é um dos meus a falar sobre mim não é uma pessoa de fora que está a falar sobre mim é um dos meus a falar sobre mim então faz muito sentido para mim ok bem que agora há muitos artistas que agora estão estão mesmo já acho que estamos a viver mesmo a música acho que a juventude está a sumir tanto o T-Rex os White Bad Gang estão sempre está incrível agora o Plutónio já está incrível está incrível agora nós estamos mesmo na música e é nos fones ou nas colunas? mais nas colunas eu quase não uso fones é mais nas colunas eu estou sempre quando eu uso fones é aqueles meus fones cordinha que eles estão sempre a gozar que ando sempre com as minhas cordinhas ando sempre ando algumas vezes com as minhas cordinhas mas não costumo usar muito fones ok ok brother tem surgido vai ganhar os teus primeiros dinheiros olhas em outros negócios para investir ou ainda estás por tipo disputo ainda estás a poupar para pensar no futuro ou já estás a olhar tipo em outros business para desenvolver quando poupas o dinheiro desvaloriza se meteres o dinheiro aqui amanhã esse dinheiro já não vale o mesmo é logo claramente estou penso em investimentos que posso fazer que é para multiplicar o dinheiro e para que possa gerar mais em vez de metê-lo aqui estagnado e amanhã acontece situações mais lamentáveis que nós não temos controlado mas temos que viver com elas como por exemplo a guerra e as coisas aumentam e o teu dinheiro que valia 20 se calhar não podes comprar uma coisa de 20 porque essa coisa já vale 30 logo o teu dinheiro já desvalorizou logo poupar é mais um investido e o que é que tens investido? ou que só tens investido? ainda estou a ver disseram que a imobiliária era um um bom negócio também tenho que ter conhecimentos para isso não se pode meter o dinheiro só e deixar que os outros façam o trabalho por ti tens de ter conhecimentos para isso por isso é que eu também estou já falei várias vezes com o Flipe agora penso se vou para a faculdade ah já? vais ser advogado agora? agora ainda não eu vi para gestão gestão? sim ok 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 dá tempo? dá tempo dá tempo se formos organizados se formos controlar controlar gerir bem bem as coisas desde os treinos depois também saímos muito cansados dos treinos as pessoas dizem que nós às vezes e somos uns privilegiados isso é verdade cá que é um trabalho muito tem trabalho muito pior que os nossos somos uns privilegiados também nesses coisas não vou estar a ser hipócrita mas a cena do do jogar é que tem muito trabalho mental que muitas vezes um simples incidente no treino pode te condicionar o dia todo e que já não tens cabeça para fazer outras coisas por isso é tentares ler e da melhor maneira essas coisas para poder dar para aconselhar essas coisas brasa é claramente que eu e qualquer imigrante qualquer tipo português negro a ver o irmão negro a bombar tipo é satisfatório as coisas estão a mudar as coisas estão provavelmente as tuas referências como puto quando tu eras puto provavelmente tu não tias um Claudio França na TV ou os teus irmãos têm sim estás a ver? como é que tu olhas tipo esse futuro de Portugal tipo achas que vamos viver tempos melhores achas que os teus filhos os teus irmãos vão reclamar menos da precariedade dos termos português de segunda como é que tu olhas para essas questões mais sociais e políticas? eu para ser sincero sou uma pessoa muito desligada disso sou muito desligado eu pensei eu vim da Guiné à procura de melhores condições na minha cabeça para os meus pais e os meus pais na cabeça deles para mim eu pensei em em aproveitar e viver a vida sem pensar porque eu não sou uma pessoa de pensar no que as outras pessoas vão dizer ou no caso outras pessoas pensam porque eu sei o que é que eu sou e eu sei o que é que a minha família é e eles também sabem o que é que são logo eu não tenho que estar a viver a depender da opinião dos outros e do que é que eles vão achar que eu sou principalmente por causa do tom de pele eu não acerto não olho nem tipo as pessoas a pensarem agora vou ali e estou conquistar isto porque sou isto e como é que as pessoas vão reagir perante isto não eu simplesmente estou conquistar porque sei quem eu sou e trabalho para ajudar os meus e para desfrutar desfrutar e como eu disse anteriormente um dia poder descansar os meus pais ok com certeza que está também o caminho andado vai ser mais um jogador tipo a Pepe que vai se apresentar depois dos 41 ou um tipo mais um Ronaldinho um Messi um Neymar está quase a largar o futebol acho que ainda não acho que ainda não mas não eu ainda estou no início da minha carreira não vale a pena agora iludir-me com o que eu já conquistei porque se amanhã acontecer que eu não ganho nada do que tenho a ganhar e o caminho começa a ser assim no mundo de esporte as pessoas têm muito muita curta memória e nós podemos estar a 8 como podemos estar a 80 muito facilmente as pessoas podem se lembrar o que o Ziki está a fazer como amanhã já não presta ou já não já deixei de ser o que é que era e depois há vários fatores que começam logo a ser associados desde saídas desde aconteceu isto aconteceu aquilo e desleixou-se e não simplesmente há vezes que não estás numa fase fixa e olhe tantos exemplos eu tenho tenho Panis na equipa tenho Matos na equipa tenho tenho Merlin na equipa tenho Cavinat na equipa que é um exemplo para todos nós lá naquele banheiro que são pessoas que têm 30 e tal anos e que ainda estão no alto nível como é que eu com 21 vou pensar com um dia vou ser tenho que trabalhar ainda muito mais se eu já conquistei tudo eles já conquistaram muito mais eu tenho que continuar a trabalhar e tenho que fazer muito mais eles com 30 e tal a carreira que eles fizeram ao pé da carreira deles a mim ainda não é nada já está a ser muito bom eu não digo o contrário também não ia estar a ser hipócrita está a ser muito bom estou a conseguir coisas muito grandes mas olhar para eles é ainda tudo no início é é Brada qual é o recado que tu deixas para os mais novos seja os filhos de guineenses que nasceram cá ou seja para outros humanos imigrantes que estavam a vir com os filhos os filhos mais novos que acabaram de chegar o recado que eu deixo é que para nunca desistirem das coisas que querem conquistar e para responderem com trabalho em qualquer situação da vida e deixarem de dar ali bicho ou deixar de dar desculpas por assim dizer se as coisas não tiverem a correr muito bem porque o caminho nunca é fácil e eu estou sempre a dizer isso também o meu irmão mais meu porque ele também joga a bola e as vezes as coisas não lhe correm bem porque ele não tem os mesmos minutos que ele gostaria porque chega o jogo e o míster não lhe mete a jogar e depois há várias desculpas podes pensar que até o problema é do míster que não gosta de ti isso também acontece no trabalho podes pensar que o chefe não gosta de ti que aquele teu colega que não gosta de ti mas tens de pensar o que é que tu queres para ti tu queres depender do colega que gosta de ti ou do chefe que gosta de ti ou queres fazer para seres melhor do que eras no passado por isso é pensar em mais no no que podemos fazer no que nós podemos controlar e não no que no que as pessoas podem podem fazer ou controlar porque nós é que nós é que podemos mudar se nós não acreditamos que podemos fazer a mudança ninguém vai fazê-lo por nós por muito que as pessoas queiram nos ajudar que isso ajudam e de certeza que todas as pessoas têm pelo menos uma pessoa na vida que quer ajudar muito ou que já ajudou muito mas se a pessoa não quiser mudar é muito difícil por isso começar de nós nós mesmos dizemos já eu vou te fazer não vou te pegar a espera que alguém faça por mim as coisas estão interesting obrigado vamo